e ai pessoal, estamos de volta para mais um vídeo, de conquista estou deixando no fundo, o exato momento, quando eu consegui a conquista Delver, se não estou enganado eu estava completando essa dungeon, da Forja Ethereon, para pegar mais um dos fragmentos ai conseguimos a conquista, vamos para a explicação como consegue pegar ela, simplesmente tem que completar, 50 dungeons você pode vir nas estatísticas, e olhar, masmorras completadas 50, mais 50 como, é você entrar lá, matar todo mundo e aparecer no mapa concluído, fazendo isso em 50, irá desbloquear a conquista se gostou deixa o like e se inscreve no canal, até o próximo vídeo